Eu estou de volta ao servidor da Irmandade. O que eu não sabia é que esses poucos dias fora já foi o suficiente pra Ilha Cogumelo virar uma ilha com grama. E que isso aqui apareceu. Bem-vindo às missões da Irmandade. Cada jogador precisa cumprir 5 missões comunitárias. O prazo é 11 dias. As missões foram escolhidas aleatoriamente. Todos devem participar. E quem não cumprir a tempo ou não quiser fazer, será proibido de usar netherite. Nessa parte entra vários pensamentos na minha cabeça. Como? Se eu não fizer a missão, quem vai me obrigar a fazer ela? Mas eu fui contratado pra fazer as leis da ilha funcionarem. E essas duas coisas estão se contradizendo. Porque pra quem não sabe, bem aqui tinha uma pilha enorme de diamantes. Blocos de diamantes. E 10% dela é minha. Assim que alguém fizer alguma coisa errada, eu vou ser pago pra caçar essa pessoa e pegar. Só que se eu tô aceitando encomenda de serviço do pessoal daqui, no mínimo, ela tem que causar uma boa impressão. O problema é que uma boa parte da galera já fez todas as missões. E eu ali, não fiz nem a primeira. E pra piorar, este é o prazo de dias. Cada bloco representa um dia. E só falta um. E novamente, eu não fiz nada. Temos um problema. Eu não tenho muito tempo pra ficar brincando, né? Deixa eu ver minhas missões. Casa inicial? Que tipo de missão é essa? Eu tenho literalmente a maior casa inicial do servidor. Essa aqui tá pronta. Menos mal, porque uma das missões já foram. Restam quatro missões. Ah tá, eu ia falar, não vai acender não, cara. E a segunda já é uma mais complicada. Farm de lava. Na real não é tão complicada quanto as outras. Mas ela vai demandar planejamento. E eu já sei onde eu vou fazer. Bem ali. Tem vários locais que eu poderia fazer essa farm, mas... Ali já tem lava, então... Por que não continuar tendo lava ali? Eu acho que aqui não é base de ninguém. Espero eu. Eita, tá pegando fogo aqui, ó. Mas a farm vai ser aqui, com certeza. Vou pegar um pouquinho de fogo de artifício. Por causa que a base da farm de lava é um bloco que definitivamente não tem aqui. O bloco que eu vou precisar é dripstone. E eu sei aonde tem. E bem aqui. Quer dizer, pra cá. Pra quem não se lembra, aqui é a minha vila. Aonde eu tenho vários aldeões. Mas eu não vou usar os aldeões pra isso. É porque bem aqui atrás eu lembro que tem uma caverna gigante. Aqui, aqui, ó. E eu lembro que tinha dripstone aqui. Eu tenho certeza. Tipo assim, de zero a 10, 2%. Porque aparentemente não tem... É, definitivamente eu tava errado. Tá, vamos pra outra caverna. Opa, chama. Agora sim, pelo amor de Deus. E não tem muito segredo aqui, não. Um deles é não cair. Mas tudo bem. Vamos pegar alguns espelhotemas pontiagudos. Nada demais. Pera aí, ó. Esse esqueleto tá com arco tunado. Dropou o arco dele? Eu acho que tinha força 12 esse negócio. Bom, enfim. Espelhotema, espelhotema, espelhotema. Certinho. Agora, com o espelhotema em mãos, a gente pode finalmente voltar pra casa. E agora aqui na ilha é bem fácil. Bem aqui tem uma forma de ferro. Vamos tentar forzar nela. Foi. Vou pegar um pouquinho de ferro. Caixa shulker aqui. E guardei alguns itens ali. Agora, aqui é o seguinte. Fiz alguns caldeirões. Pronto. E o meu objetivo com eles é fazer o seguinte. Pega a lava daqui. Vou andar até aqui. E coloco ela aqui. Com toda essa lava. Foi. Agora sim, temos várias lavas aqui. Caso precise. E o resto... Tchau. Como eu vou fazer uma farm de lava, eu não vou precisar desse restinho aqui de lava. E aqui eles só atrapalham. Então, vamos tirar todos eles. Vamos tirar também esses cogumelos aqui. E o próximo passo vai ser bem simples. O próximo passo... Eu tô andando em cima da lava. Pra eu cair aqui dentro é dois palitos, né? Mas o próximo passo é a gente construir a estrutura da farm. Só que eu vou precisar de lã também. Além dos outros... Os outros blocos eu já tenho. A única coisa que eu não tenho é lã. Será que alguém fez alguma farm de lã aqui? Opa. Tão ouvindo? Ó. Esse barulho não é das abelhas. E aqui tem uma seta. Mano, porque aqui tem uma seta. Acho que eu achei. O rolê é como que eu entro nessa farm aqui embaixo. Ó, tem a farm aqui. É bem aqui a entrada. Achei. Tá uma farm... Ué, assim, não tá totalmente bem feita. Mas é uma farm. Eu só tenho que torcer pra que as lãs que eu precise aqui tenham. E deixa eu ver se eu tenho terra-cota também, que vai ser importante. Mas só por segurança. Deixa eu tampar aqui de novo. Porque eu não sei se tamparam por causa de algum mob. Essa é a maca. Eu não tenho. Mas vamos torcer pra que alguém entrar nos baús. Porque agora eu vou fazer a primeira farm. E como vocês podem ver, ficou bem legal. Ficou um caldeirão. E dentro vai ter forma de lava. Eu gostei pra caramba do resultado. Eu tava arrumando as coisas aqui, mas... Ah, boa tarde. Como é que você tá, cara? E aí, LG? Tô meio cansado, vai. Tava colocando aqui as estradas. Ah, eu arrumava aqui. Eu tô mexendo aqui, ó. Fiz aqui agora. É, eu vi umas caldeiras. É seu? Então, é uma das minhas missão. Ah, se liga, entra aí. Eu terminei agora. Farm de... Do quê? Poção? Poxa, foi a primeira. A lava. Ah, farm de lava. Eita, tem um intrudso aqui, LG. Oba! Ó, Dina, que cor que é esse bloco aqui, ó? Verde. Verde? Como é que você sabia? Como é que você sabia? Como você sabia? Como que você sabia? Ué, eu chutei, eu chutei. É verde o bloco, uai. Ah, eu soprei pra vocês, você acertou. Ô, obrigado, velho. Que cor que é esse bloco aqui, Dina? Rosa. Quase, ué, é verde. Ela tá mentindo. Ela tá mentindo. Ela tá mentindo. Ó, por sinal, vocês todos já fizeram todas as missões de vocês? Eu tô fazendo as minhas agora. Não, faltam duas. Eu já completei a minha. E se vocês não completarem, vocês vão perder aqui a armadura de netherite, hein? Relaxa que eu vou fazer ela agora. Me dá 20 minutinhos que eu faço ela. Daqui meia hora, fecha 24 horas e termina os dias. Não, tá doido? Não fecha não, não fecha não, não fecha não. Fecha assim, fecha assim. Você não vai perder a armadura. Ele não sabe contar, ele não sabe contar. Dá mais umas duas horas aí, cara. Pelo amor de Deus. Não, não, mas era 10 dias. Era 10 dias, cara. Vocês teve 10 dias. Mentira, porque era 11 dias. Mas tem mais que fazer, cara. Dá mais tempo aí, pelo amor de Deus. Vocês vão ficar coagindo o prefeito aqui, é isso? Sim. Tchau, 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 tchau. Cara, eu acho que ele tá mentindo, mas eu vou me apressar um pouco. Mas tenho certeza que ele tá mentindo. Enfim, farm de lava, finalmente, foi concluída. Boa! Mas essa foi a mais fácil, porque agora as coisas começam a piorar. Como, por exemplo, beacons comunitários. Acho que eu vou ter que fazer sinalizador pra pegar a ilha toda, colocar algum efeito. Mas qual? Acho que eu vou colocar regeneração. Enfim, de qualquer forma, eu vou ter que fazer pelo menos um 5. Ô, Danate, por acaso tu sabe onde que é a farm de Esqueleto Wither? Ai, meu Deus. Pera aí, os caras querem matar eu aqui, véi. Farm de Esqueleto Wither, não sei, véi. Quem fez essa missão foi o Apu. E ele não falou pra ninguém onde que tá a localização dela. Ah, eu vou achar. Você vai ver, eu vou achar. Valeu, valeu, valeu. Valeu. Tá, eu não preciso pegar nenhum item, porque a minha metade já tá muito bom. Então, vamos só pro Nether tentar achar essa farm. Porque é o seguinte. O negócio de ser meia hora, eu sei que é mentira. Deve ter um tempinho a mais. Porém, eu não posso perder tempo derrotando 40 mil Esqueleto Wither. Vamos achar essa farm pra deixar as coisas mais fáceis. Eu fui pras duas fortalezas mais perto daqui e não achei nada. Até que, de repente, eu li que atrás desse portal tem um barco. No caso, tem um caminho de barco. Então, se eu seguir ele, eu vou parar em algum lugar. Ninguém faz estrada pro nada, né? Alguma coisa tem. Opa, opa. Ali, ó. Tem algo. Freia, freia. Tem isso daqui. É, achamos. Nada, 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 nada. Mas, tá bom. Isso daqui é a farm de Esqueleto Wither. Bom, existe duas possibilidades. A primeira é que só de ficar aqui a farm já funciona. E a segunda é que eu vou precisar de ajuda de alguém. Deixa eu ver como que funciona do outro lado. Tá, tem um pilar ali. Tá, levando em conta isso, eu acho que vai sim pra sair outra pessoa. Ó, como vocês podem ver, bem aqui tem a fortaleza. E ela tá cheia de putão pra não nascer nada. Só nasce ali. O esqueleto que nascer ali, ele vai ser atraído pro golem. E depois de atraído pro golem, ele entra no portal. Mas acho que só funciona se só tiver lá em cima. Tanto que tem os ovos aqui, ó. Ó, ele foi. Daí ele entra no portal. Vamos voltar pra lá. Aí, voltando do portal, ele passa naquela passarela que vocês viram antes. E vem pra cá. Aí, de lá, ele já cai pra cá e tome. É isso. Tá, eu vou pedir pra alguém ir lá e ficar parado pra carregar pra mim, então. Eu vou ficar bem aqui, assim, ó, pra segurança. Ó, ó, tá indo. Tá vendo mais? Só tem um ali. Eu acho que é meio variável o tempo que demora. Ó, foi. Vamos ver. Eles ficam meio que parados, alguns no portal. Que daí eu acho que eles se empurram. Bom, alguns tá indo, é o que importa. Também dá pra tentar fazer assim, ó. Enfim, a minha espada não tem o melhor encantamento pra isso. Toda coisa que me sobra é torcer pelo melhor. É, até agora eu não dropei nenhum. Mas, bom, eu vou ter que ficar um tempinho aqui derrotando eles. Ih, acho que foi aqui. Bom, vamos derrotar um pouco e decada de tempo em tempo eu desço pra ver se dropou. Ó, parece que a farm vai ficando melhor com o tempo, né? Ó, tá incrível. Dropou uma ali que eu vi. Ó, ó. Bom, vamos continuar agora. Como vocês podem ver, eu fiquei um tempinho bem legal formando. E, na real, dropou bem rápido. Dessa forma é muito boa. Depois de um tempo ela vai ficando mais rápida, sabe? Então foi bom demais. E com essa forma a gente conseguiu mais grande reter do que a gente precisa. O que vai ser muito bom. Aí agora é só descer aqui. Entrar no barco de novo. E os próximos passos são bem simples pra gente conseguir os sinalizadores. Desce aqui. Pega o barquito. Vamos entrar aqui no Nether Hub e vamos se jogar aqui embaixo. Agora a gente só precisa voar até achar Soul Sand ou Areia da Alma. Tá, achamos. Eu só preciso lembrar. Ah, tá aqui. Ou eu vou falar onde que eu deixo minha pá. Agora que temos Areia das Almas. A gente vai fazer o seguinte. Ah, bem pra cá. Aqui, ó. A gente bota na entrada. Entra no portal. E aqui na ilha a gente tem que achar alguma caverna. Deixa eu só parar e ver se ninguém atualizou aqui se ainda dá tempo. Bom, ainda dá tempo. É, só falta eu, o Tuguin e uma do Serra. O Tuguin falou que ele tava fazendo as dele. Só que ele só... Ele não colocou o papel ainda. Ele vai colocar de uma vez o resto. Mas de qualquer forma, vamos pra uma caverna pra derrotar esses Wither. E aqui é bem simples. A gente faz o Wither nascer. Deixa eu equipar o meu peitoral, melhor, né? Boa. E agora é bem fácil. É só ir batendo nele. Ele nunca vai conseguir atacar a gente. E no máximo ele quebra os blocos. Prontinho. Ó, ele dropou a cabeça do Wither e a cabeça do projete dele. Ó, essa é a cabeça de esqueleto Wither. E esta é a do projete dele. Agora é só fazer tudo de novo. Agora ele nasce, vem pra cá. E prontinho. Agora é só fazer isso com todos os Withers. E se o nosso túnel acabar, só fazer o túnel pro outro lado. Muito prático e rápido. E isso é bom porque esse método economiza muito tempo. Então a gente vai poder fazer tranquilinho a nossa missão completa. E ó, veio uma diferente. Será que tem mais alguma? Eu tenho três tipos diferentes. Derrotar os Wither não foi difícil. Pra ser sincero, foi bem prático como vocês viram. Eu pedi pro mente ficar por aqui no servidor. Pra ficar um tempo carregando a farm de ferro. E ele falou que ele tinha pego vários blocos de ferro. E ele colocou aqui que ele não tava usando. Uou! Tá, isso é muito mais do que eu esperava. Ó, tem um serra aqui. Deixa eu aproveitar e perguntar pra ele. Tem bancada de trabalho? Tá manjando. Quem diria que ele ia ter que colocar lá aqui? Daí a gente pode ir pegando e fazendo mais blocos de ferro. Pronto. E o motivo disso é bem simples. Contudo, isso de bloco de ferro. Mas dá pra fazer vários bicos comunitários. Deixa eu só transformar isso daqui nos sinalizadores no caso, né? Pera aí. Aí ó. Prontinho. Sinalizadores estão feitos. Deixa eu guardar o que sobrou. E agora a gente precisa escolher alguns locais pra ter eles. Olha, por enquanto eu vou deixar todos bem soltos. Aí com o tempo a gente pode escolher um local melhor. Então. Prontinho. Um já foi. Vamos colocar o efeito de... Acho que resistência é legal, porque todo... Ou não. É. Vamos deixar o efeito de resistência 2. Aí a galera evita brigar aqui. Mas se precisar eu desligo. Mas esse é só um dos 6 bicos que a gente vai montar. Então eu vou pegar mais blocos de ferro e vamos fazer todos eles. Prontinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu acho que tudo aqui tá com resistência 2, só que dá pra mudar. Esse foi o único que eu fiz escondido, porque eu achei que tava ficando meio feio. Também ele tava bem aqui no meio. Enfim. Vai pra lá. Vai pra lá. E 3 missões feitas. Restam 2. LG, 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 LG. Vai, vai, não quero brigar não, pelo amor de Deus. Você percebeu? Ó, ó. Peraí, que é isso aqui, ó. Você nem vai tomar dano, ó. Oxi, por quê? Cabei de fazer minha missão, ó. Se liga. Tem agora bico na ilha toda com resistência. Você pode agora cair de eletro. Que isso. E por que você não botou, tipo, resistência, resistência e outras coisas? Eu esqueci o nome das outras coisas. Boa. É por causa que o sinalizador ele não pega na ilha toda. Eu espalhei vários pra pegar na ilha toda. Entendi, mas tinha que ter, tipo, 3 bi com 4 aqui. Ah, calma aí também. Velocidade, cadê? Cara, a minha missão era fazer sinalizador pra ilha toda. Não era até pra fazer caridade também, né? Que arma aí, né? Mó trabalho. Tá bom, tá bom. E você que nem... Mano, eu já fiz três. E você que fez uma. Uma, vem aqui. Uma, uma. Faz a missão, faz. Deixa eu ver. Peraí, peraí. Eu vou ler, eu vou ler. Não, não. Par mediu. Nossa, eu que tropei o papel que fiz. Não, fui eu. Imagina, sobe ponto do seu. Ah, nem acendeu, ficou ruim. Aí, ó, pra trás. Aí, ó, bobão, bobão. Eu acabei de fazer. Bobão o quê? Tu fez duas, eu fiz três. Parça, tem um blocão de TNT em cima da minha base. Como que você acha que eu vou conseguir fazer tentando resolver aquilo? Você já viu aquele ditado antigo, né? Ah. Me desculpe, Anthony, pelo amor de Deus. Ah. O ditado é assim. Ó, mas peraí. Pra mim falta duas missões. Pra você, falta... Que missão que você tem que fazer ainda? Cara, não sei. Eu tenho que apertar aqui pra descobrir. Aperta aí. Eu já sei onde cai, ó lá. Não! Como assim você pegou? Nossa. É chato, né? Qual que é? Qual que é, pô? Você vai ter que entrar no sistema de escopinha. Boa sorte. Nossa, mano. É farm de empresa. É farm de empresa. Eu vou fazer minha missão. Tchau. Por sinal, o Adelete me falou que daqui uns poucos minutos, eles já vão vir aqui completar os negócios. Então, vai logo. E a nossa penúltima missão é um sistema de poções. A questão é... Aonde eu posso fazer um sistema de poção? Eu tava cogitando em fazer nessa parede aqui. Porque ela é bem reta e, na real, eu vou fazer aqui. O sistema de poção do Minecraft é um sistema bem simples. Eu vou usar a redstone pra poder fazer todas as poções do jogo com apenas um clique. Ou dois. Eu vou ter que fazer 20 liberadores e eu não tenho pedregulho. Minha pgarita tem toque suave. Deixa eu ver se eu consigo pedregulho com alguém, porque como minha pgarita tem toque suave, eu sempre pego a pedra assim, lisa. Tá, o Adelete me ajudou com dois pegs de pedra e os gilos com mais um e meio. Deve ser o suficiente. Vou usar de comparador, que é facinho porque eu já tenho pedra lisa. Repetidor também, que é muito fácil. E toque, que é muito fácil. Na real, esse sistema em si é muito fácil. E agora que eu já peguei as minhas pás, eu posso tirar esse cogumelo aqui pra ele não tampar a vista. Aí ele vai ocupar mais ou menos essa área. E agora é fácil. É só fazer a farm. E ela realmente é bem fácil. Dá pra fazer ela literalmente num passo de mágica. É? É, realmente foi um passo de mágica. Mas o que tu tá fazendo aqui, cara? Então, é, cara, eu tava testando essa famizinha de poção. Foi você que fez? Mano, eu sumo dois segundos pra pegar uma bigorna pra relar o meu item e os caras já vêm usar. Mas, claro. Eu fiz, é uma das minhas pensões. O que você achou? Pô, cara, ficou daoraço, mano. Dá pra fazer todas as poções que você precisa, mano. Mas, e aí, cara? Eu tava vendo aqui que tem todos os itens aqui pra fazer poção. Vai ter uma placa aqui. Você não faz poção com placa não, cara. Ah, então, é que esse aqui é o capacete de tartaruga, daí fartou. Ah, que não dá pra fazer tudo. Ó, a maioria dos itens eu tentei pegar. Mas tem alguns que é muito difícil. Por exemplo, Baiacu, eu peguei esse e um. Ou, por exemplo, Blaze, eu peguei só sete. Mas, é porque dava pra ter mais, só que o Tuguinho ainda não fez nada. Então, mano, você viu que as missões acabaram, né? Então, é, falta um botão ali. Eu vou fazer. Mas se você olhar aqui, ó. Vem cá, vem cá comigo, ó. Se liga. Ó, falta um quadradinho só ali. Ainda tem um pouquinho de tempo. E o melhor de tudo. Se liga. Ó, 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 ó. Demora. Ah, foi. Eu também comecei a achar que não ia também. Mas agora só falta uma missão pra mim, cara. Ó, perfeito, perfeito. Ó, você viu que eu já completei nas minhas, né? Uuuh, até agora faltava uma pra você e se completou. Aham, aham, aham. Mano, então você quer ver que só falta eu e o namorador. Mano, eu acho que ele não vai conseguir não, cara. Mano, eu acho que eu não vou conseguir. Eu vou lá fazer a minha última antes que dê problema, tá bom? Tchau, tchau. Depois de pouco tempo, a gente já fez várias mudanças na ilha. Como esse caldeirão. Todos os sinalizadores. Todas as poções. E agora a gente vai pro último passo. A farm de XP de Enderman. Tem um ponto que eu queria levar em questão. É que toda a série da Irmandade, a nossa farm de Enderman é simplesmente uma porcaria. E aproveitando que eu tenho um tempo até que legal, já consegui fazer tudo bem rápido. Eu quero fazer uma farm muito legal. Então eu passei a última meia hora pesquisando ideias de farm de Enderman. Como deixar melhor. Até que eu achei uma farm muito legal. Que o criador é o Emick. Tá aqui na tela o canal dele. E vai dar um certo trabalho, mas pra nossa sorte, eu tenho tudo o que precisa pra gente poder fazer a farm criada por ele. Que vai usar basicamente um pouquinho de madeira, que tem farm de madeira na vila. Pedra, que eu tenho bastante, é pedra lisa. Folha. Eu tenho folha. E vidro roxo. Que é facinho, já que a gente tem farm de areia também. A Irmandade tá potente, hein, dessa vez. Enfim, entrando nesse portal aqui. Nós vamos parar aqui no End Hub. E aqui é só alegria. Porque aí estamos no fim. E... Ué? Ah, verdade. Falei que fiz isso aqui, né? Tá tendo a lembrar o que é isso daqui, mas pelo menos que fiz a trilha. Tá, o primeiro passo, então, vai ser eu vir um pouco longe aqui nela. Aqui já tá bom. E a gente vai quebrar toda ela, porque ela tá atrapalhando. Isso vai demorar um pouco. E agora é fácil. A gente só vai ter que andar mais ou menos uns dois packs e pouquinho de bloco de folha. E a gente vai poder começar a fazer a nossa farm. Eu podia ter aproveitado que eu fiz a farm de poção pra fazer umas de velocidade. Pra ser mais rápido aqui, né? Mas tudo bem. Prontinho. Essa distância já é o suficiente. Agora, só pra facilitar um pouquinho a minha própria vida, eu vou fazer uma plataforma aqui. Vou agachar esse bloco da água e agora a gente volta. Por causa que eu vou pegar todos os blocos pra construção e a gente vai começar isso. Ah, o que que é isso? Ó, que legal. A forma de areia aqui. Maneiro. Que normalmente é lá no outro canto e tal, mas... Enfim, vamos trabalhar. Parece doideira, mas isso aqui é a base de tudo. Calma aí. Vou tirar essas folhas que a gente não vai usar mais. E antes de eu construir qualquer parte da farm agora, eu tenho que colocar água em todos os lugares daqui. Seja numa simples escada, quanto numa folha. Porque é isso que vai impedir os mobs de teleportarem pra cá. Mas vai dar um certo trabalhinho. Ó, seguinte. Passou um tempo. Eu tô indo agora buscar mais recursos. Mas eu queria mostrar pra vocês como é que tá ficando. Basicamente, o primeiro andar, a gente tá todo pronto. E se não tiver errado, não existe locais que possam nascer mobs. Obviamente, por exemplo. Aqui nasce. Por enquanto. Ali nasce. Por enquanto. Mas quando tiver tudo pronto, não vai nascer em nenhum local. Por causa que a farm agora, ela tá completamente, ó, colocada por água. E onde não tem água, tem vidro. Originalmente era verde, mas deixei roxo porque eu gosto mais. De qualquer forma, também já temos um sistema que faz os itens pro baú. Tão ouvindo? Eu vou fazer todos os itens vindo pra esses baús. Mas ainda não tá pronto. Porque vai ser um sistema de cachoeira da água. E falta, literalmente, o último andar. Mas eu preciso voltar pra buscar mais itens. Porque os próximos itens são itens caros. E eu fiz uma encomenda em troca de naderita. E se tudo der certo, vai ter uma caixa shulker me esperando com ela. Aí é só a gente terminar tudo. Uou! Arce? Ei, calma aí. Tô descendo. Não pode nem ir no banheiro sossegado nessa... Pelo amor de Deus. Vem pra cá, vem pra cá. Ave Maria. Fala aí. Percebeu que você tomou pouco dano? Por quê? O que aconteceu? Ai. Alguém colocou o sinalizador de resistência, né? Alguém muito legal, gente boa. Ah, nossa, que bom, velho. Aí sim, cara. Será que você não percebeu? Não, eu não tinha visto ainda. Meu Deus. Enfim. Ô, Raul, você tá aqui encomenda? Tô, tô, tô. Já tá na mão já. Prontinho, ó. Confere aí se tá tudo aí. A caixa de chucre brinde? Pelo amor de Deus, viu? Pelo amor de Deus. Pode levar, pode levar. O Lucas pegou muito mais. É, mas que é fácil pegar isso aí, né, mano? Ô, obrigado. Tá na mão, tá na mão, tá na mão. Nossa. Obrigado. Nossa, os dois peck tinham. Tá humilde, viu? Obrigado. Boa, 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 boa. Se precisar aí, ó. Só vim aí e falar com nós. Mano, depois dá uma passadinha do Andy lá, que vai ter uma farm como. Beleza? Hum, beleza. Aí sim. Valeu, pelo amor de Deus, cara. É nóis, viu? Valeu. Mano, o House entregou muito mais do que eu precisava. Vai ser muito bom. Vai ser muito bom mesmo. Caraca, agora é só finalizar a farm, basicamente. Na real, é literalmente só finalizar a farm. Quer saber? Vamos fazer isso agora. Até porque eu não sei se vocês viram, mas junto com a caixa Shooker, ele entregou também uma etiqueta, que eu vou renomear o Endermite, pra poder fazer a farm de Enderman funcionar. Então, deixa eu só terminar ela e bora. House, é o seguinte. Qual que é a farm da série da Irmandade que a gente nunca teve uma bonita ou eficiente? Sempre é uma porcaria ou a mais simples do mundo? Ah, a farm de Enderman. É porcaria, né? House, é o seguinte. Entra no portal do End que você vai ver a primeira farm pânico de Enderman da Irmandade. Tá bom, tá bom. Vou pular aqui, vou pular no portal. Entrou, entrou. Cheguei. E aí? Eita, que maneiro. Tô atrás de você. Mas pode ir, não pode ir, não pode ir, não pode ir, pode ir. Pode ir, mas vou derrubar você, não. Cuidado aí. Eu não mostrei ainda lá pra outra. Caraca, velho. Tá na verdade, gente, da hora? Que a hora. Quais as primeiras impressões? Parece um jardim suspenso, velho. Ah, e os Enderman não fogem. Por que que os Enderman não fogem? O que que você fez pra eles ficarem aqui? Porque tem água em tudo. Deixa eu mostrar como que ficou. Ah, que massa, velho, velho. E aí não precisa subir na sua decoração. Eu testei já ainda, ó. Ó, ó, ó. As espézinhas vindo. Ó, ó, ó. Caraca. Camão, camão. Ah, eles estão com um taco pra morrer. Tá tudo certinho, cara. Não tem erro. Sabe qual é o melhor, Raul? Ó, mesa de encantamento é normal, blá, blá, blá. A gente já conhece. Mas, os itens que caem, se a gente não fizer nada, aos poucos eles vão ser deletados. Mas vamos supor que você quer os itens. Você ativa. Ah, caraca, velho. Agora, ó, vou derrotar os Endermans. Agora, olha aqui, ó. Nossa, olha o tanto de XP, mano. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó, subindo. Olha que da hora. E eles vêm pro baú, entendeu? Vem pro baú do meio e pro primeiro aqui, ó. Vai pros baú. Até que enfim uma farm de Enderman decente, cara. Pelo amor de Deus, velho. Ó, da hora demais, né, Raul? E digo mais, cara. Caraca, ficou muito da hora, velho. Com esta farm pronta, significa que eu fiz todas as minhas missões. Nossa, ainda é a última lâmpada ainda não, né? Cara, corre. Porque, se eu não me engano, o delete tá indo ativar a última agora. Fapu reto? Retíssimo, velho. Mas, depois eu arrumo o meu cinto e o tal. Oi! Marou, 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 marou. Mano, ainda bem que ele falou isso. Pô, tá só essa daqui pra mim. E eu terminei como vocês viram. Ficou muito louco, cara. Bom, o delete ainda não chegou. A luz tá apagada. Eu vou ativar aqui. E, oficialmente, eu fiz todas as missões que tinha 15 dias pra fazer. Em um dia, muito bem feitas. E eu passei no desafio. GG. Agora, vamos ir atrás de quem não fez os desafios.